Momento Saúde Agora a gente confere como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Os números aparecem aqui no nosso telão. Acompanhe comigo. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 123.214.000 doses. Desse total foram aplicadas 88.353.000 doses de vacina. As pessoas com a primeira dose são 64.034.000 e as pessoas vacinadas com as duas doses somam 24.318.000. E uma informação importante, nas últimas 24 horas foram aplicadas mais de 1.300.000 doses em todo o país.